Bom, e agora nós iremos até Paranaíba, porque lá também registrou mais uma morte causada pela Covid-19. A vítima, de 78 anos, estava internada em Campo Grande desde o dia 15 de fevereiro. A cidade chega a 40 mortes em decorrência à doença causada pelo novo coronavírus. As informações com Alex Santos. Mais uma pessoa morreu vítima da Covid-19. A vítima é um homem de 78 anos que faleceu na terça-feira devido à doença. Segundo a Secretaria de Saúde, o idoso estava internado desde o dia 15 de fevereiro em Campo Grande, mas não respondeu ao tratamento. A Secretaria de Saúde não informou se o homem possuía alguma doença pré-existente. E com um novo óbito registrado, a cidade chega ao total de 40 mortes em decorrência da Covid-19, justamente no momento em que Paranaíba vive uma escalada de aumento nos casos de contaminação e internações, além do desespeito às medidas de prevenção contra a doença por parte da população. Diante do cenário, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu na terça-feira para tratar, dentre outros assuntos, o aumento dos casos da doença aqui no município, além da revisão dos decretos vigentes. Foram traçadas estratégias referente à situação dos estabelecimentos comerciais. Até o dia 15 de março, todos os estabelecimentos do município serão notificados para que continuem respeitando as normas do decreto, para não terem prejuízo de interdição ou também algum ato de infração. E trazendo as últimas atualizações do Boletim Epidemiológico, Paranaíba registrou na terça-feira mais oito novos casos positivos de contaminação por coronavírus. E com esses novos diagnósticos, a cidade chega ao total de 1.845 casos confirmados desde o começo da pandemia. Ainda conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Saúde, Paranaíba tem oito pessoas suspeitas de terem sido contaminadas pela Covid-19 e a UTI está com 100% da sua capacidade ocupada.